Emma e Gilmar Reis e Gilmar dos Negrados O Delírio do Forró Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Gosto de cantar, gosto de beber, de dançar forró Faria é bom e tendo mulher fica bem melhor Gosto de Recife porque lá eu vivo na beira-mar E onde tem praia tem muita mulher pra gente arrochar Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Gosto de papai, gosto de mamãe, gosto de ter fé Gosto até da minha sogra só porque ela é mulher Gosto de uma roupa que deixe meu corpo à vontade Gosto de sair procurando mulher pela cidade Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Não interessa se ela é pobre ou rica Gosto de papai, gosto de mamãe, gosto de ter fé Gosto até da minha sogra só porque ela é mulher Gosto de uma roupa que deixe meu corpo à vontade Gosto de sair procurando mulher pela cidade Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Eu gosto de mulher demais, toda mulher pra mim é bonita Quero estar sempre com a meu lado, não interessa se ela é pobre ou rica Não pensei que fosse assim, mas você se foi de mim Porque me deixou na solidão Era meu o seu amor, mas só me restou a dor Porque magoou meu coração Meu grande amor, eu não posso mais ficar Sem teu calor, não consigo nem sonhar Volte logo e venha amar Se eu te amei, você me amou Se eu sonhei, você sonhou Porque me deixou na solidão Meu grande amor, eu não posso mais ficar Sem teu calor, não consigo nem sonhar Volte logo e venha amar Não pensei que fosse assim, mas você se foi de mim Porque me deixou na solidão Porque me deixou na solidão Se eu te amei, você me deixou na solidão Eu não posso mais ficar Sem teu calor, não consigo nem sonhar Volte logo e venha amar Esquema 3 Esquema 3 E me deixou na solidão Bateu meu peito vazio Se eu te amei, você me deixou na solidão Digo que sem você, meu amor, não suportarei Digo que sem você, meu amor, não suportarei Essa emoção em mim, todo lugar Sem você é aquilo, não posso existir Você é o meu direito de amar Seus dias são tão tristes e feios As noites tão vazias Que o corpo ardente deseja o seu Em plenas noites frias Ao lembrar que você se foi ver E nem me disse adeus Deixando em mim as lembranças Teu corpo que já foi meu Por esse eu digo que sem você, meu amor, eu não vivei Por esse eu digo que sem você, meu amor, não suportarei Essa emoção em mim, todo lugar Sem você é aquilo, não posso existir Você é o meu direito de amar Por esse eu digo que sem você, meu amor, eu não vivei Digo que sem você, meu amor, não suportarei Essa emoção em mim, todo lugar Sem você é aquilo, não posso existir Esquema 3 e Gilmar dos Declaros O Delírio do Forró Sei que errei, por isso estou aqui Pra te dizer o quanto amo você Só agora que eu vi És dona de todo o meu ser Quando parti Tentando te esquecer Não entendi Te fazendo sofrer, só agora que eu vi És dona de todo o meu ser Pra sempre Quero você Faz tudo o que eu sempre quis Pra não sofrer Pra gente poder ser feliz Oh, dona Oh, dona Oh, dona Pra te dizer, o quanto amo você, só agora que eu vi, és dona de todo o meu ser. Quando parti, tentando te esquecer, não entendi, te fazendo sofrer, só agora que eu vi, és dona de todo o meu ser. Pra sempre quero você, és tudo o que eu sempre quis, pra não sofrer, pra gente poder ser feliz. Oh, dona, 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 oh, dona Eu te amo tanto E você cuidar tão pouco de mim Te amo tanto, tanto E parece uma loucura sem fim Fico sempre tão sozinha Tenho fantasia Quero ser amada ao meu fim Te procuro no meu corpo E em meu sonho longo Espero mais você nunca vir Eu sempre espero você Como eu te amo Por isso eu sempre espero você E eu te amo tanto E outro dia já vai amanhecer Te amo tanto, tanto Será que é tão difícil entender? Você é cheio de cerveja Chega e me deseja Nem assim eu sei dizer não Faz amor de qualquer jeito Dorme no meu peito Sem ouvir o meu coração Assim você vai me perder Como eu te amo Mas assim você vai me perder Como eu te amo Assim você vai me perder Como eu te amo Eu te amo tanto Jornal da Manhã 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 Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu disse só Meu coração tá de mal a pior A distância entre nós dois Noite em claro, rua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Tento dormir e aí fica pior Até se sorte em tão maior Te pedindo por nós dois que volte atrás Volte, é tarde demais Volte, o que eu quero é paz Quando eu te fiz eu me peri Quando eu te amei me magoei Ao teu lado adoeci Com muito esforço eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola a ponto de me perder Hoje não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola a ponto de me perder Hoje não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena, você pôs tudo a perder Não vale a pena, que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena, que pena Eu tenho medo de sofrer Tá difícil ser feliz assim Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mal a pior Com a distância entre nós dois Noite em claro, lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Tendo dormir aí fica pior Canta esse sorte em tom maior Te pedindo por nós dois que eu volte atrás Volte! É tarde demais Volte! O que eu quero é paz Quando eu te quis eu me feri Quando eu te amei me magoei Ao teu lado adoeci Com muito esforço eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Fizou na bola a ponto de me perder Hoje não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Fizou na bola a ponto de me perder Hoje não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena, você pôs tudo a perder Não vale a pena, que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena, que pena Você pôs tudo a perder E não vale a pena, que pena Eu tenho medo de sofrer E não vale a pena, que pena Estou sozinho Pensando em você Sem carinho Não posso mais viver Estou sofrendo Sem o teu amor Volte logo Me peço por favor Você Sozinho me deixou Sem você Seu mundo acabou Acabou E agora Lembra ainda Nossas noites de amor Nossas noites de amor Teu sorriso Me emprestou Sinto frio Sem o teu calor Estou sozinho Estou sozinho Morrendo de amor Você Sozinho me deixou Sem você Meu mundo Acabou Acabou Você Sozinho me deixou Acabou Sem você Acabou Acabou Você Sozinho me deixou Sozinho me deixou Foi bom Eu sempre te amei Eu sempre te amei Na ilusão Você Sempre está Sorrindo pra mim E eu me perco No teu olhar Mergulho em tua boca Num sonho Há de amar Não sei até quando eu vou ter que viver assim Estou tão perto Estou tão perto E você Tão longe de mim De ilusão Vai vivendo o coração Por te amar Te amar Te amar Te amar Esqueba Três O delírio Do forró Foi bom Valeu te encontrar Aqui E poder Falar Que ter você Pra mim Foi tudo Que eu sempre quis Te dou A terra O céu E o mar Pra te fazer feliz E te amar Te amar Não sei até quando eu vou ter que viver assim Estou tão perto Estou tão perto E você Tão longe De mim De ilusão Vai vivendo o coração Por te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Fiz um teste em Hollywood Pois o meu sonho é ser ator Mas por ser tão feio assim Ouvi quando o diretor Disse aí eu não aceito trabalhar Nem filme de terror Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Fui num baile com os colegas Quando o porra começou Eles agarraram todas Nada para mim sobrou De uma leja pra sentar eu chamei E ela disse Oi esse aí eu não vou Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Outro dia lá na feira Só porque sou tão carente Tenho um coração tão bom Gosto de ajudar os doentes Cuida uma esmola velhinha Ela disse Bicho também dá presente? Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Fui passear no zoológico De repente quando entrei O vigia espantado Quando me levantou Disse chame a segurança Que um dos bichos se soltou Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Então fui me consultar Por conta da prefeitura Quando entrei no hospital E o médico viu minha feiura Disse filho se conforme Sua doença não tem cura Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arranja namorada porque eu sou feio demais Se inscreva, por favor O Delírio do Forró Eu já não me importo com o que falam de você Não me importo não, não me importo não Saudade tá doendo, tá difícil sem você Não tem jeito não, não tem jeito não Eu já nem ligo com o que falam de você Eu não ligo não, não ligo não Quando a saudade aperta, tomo uma pra esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Ainda me lembro que sabor cê tinha Que sabor cê tinha, que sabor cê tinha Ainda me lembro que sabor cê tinha Que sabor cê tinha, que sabor cê tinha Era morango, framboes e abacaxi Era mistura de tudo com o besco e o gentilie Era morango, framboes e abacaxi Era mistura de tudo com o besco e o gentilie Mas agora eu só penso em você Tô bebendo pra dormir e aguardando pra beber É que agora eu só penso em você, tô bebendo pra dormir e acordando pra beber Eu já não me importo com quem falam de você Não me importo não, não me importo não, a vontade tá zoando, tá difícil sem você Não tem jeito não, não, tem jeito não, eu já nem ligo com quem falam de você Eu não ligo não, não ligo não, toda saudade aberta tomo uma pra esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Ainda me lembro que sabor você tinha, que sabor você tinha, que sabor você tinha Ainda me lembro que sabor você tinha, que sabor você tinha, que sabor você tinha Era morango, framboes, abacaxi, era mistura de tudo, coberto, coxetilim Mas agora eu só penso em você, tô bebendo pra dormir e acordando pra beber É que agora eu só penso em você, tô bebendo pra dormir e acordando pra beber É que agora eu só penso em você, tô bebendo pra beber É que agora eu só penso em você, tô bebendo pra dormir e acordando pra beber Segura pro rei Segura pro rei Essa vai pro rei Essa vai pro rei Comprei uma moto, tô pagando a prestação Não quero saber de nada, vou virar regalinhão Toda mulher não quer mais andar a pé Comprei minha moto, seja o que Deus quiser Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo A minha moto é pra carregar mulher Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Levo com jeito pra onde você quiser O cabo é feliz e tá lasgado Nunca namoro, só sabe reclamar Faça quem vem, eu compre uma moto Tu vai ter só com a mulher, nunca vai cortar Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo A minha moto é pra carregar mulher Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Levo com jeito pra onde você quiser Comprei uma moto, tô pagando a prestação Não quero saber de nada, vou virar regalinhão Toda mulher não quer mais andar a pé Comprei uma moto, seja o que Deus quiser Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Na minha moto é pra carregar mulher Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Levo com jeito pra onde você quiser O cabo é feliz e tá lascado Nunca namoro, só sabe reclamar Faça quem vem, eu compre uma moto Tu vai ter só com a mulher, nunca vai cortar Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Na minha moto é pra carregar mulher Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Levo com jeito pra onde você quiser Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Na minha moto é pra carregar mulher Mas se trepar eu levo, se trepar eu levo Levo com jeito pra onde você quiser Menina linda Quando eu chego no forró Começa a festa e eu te chamo pra dançar É só te prega, forrozinho e lambada Isso aqui não tá com nada E meu negócio é transar Eu tô cansado dessa tal de pagodeira Saio dessa brincadeira e vou pra casa descansar Linda gostosa, você jurou que me ama Deixa aí na minha cama que o forró vai começar Vem nessa forró, vem nessa forró Só se na cama com você é bem melhor Vem nessa forró, vem nessa forró Na minha cama o vozinho é bem melhor Vem nessa forró, vem nessa forró Só se na cama com você é bem melhor Vem nessa forró, vem nessa forró Na minha cama o vozinho é bem melhor Menina linda Quando eu chego no forró Começa a festa e eu te chamo pra dançar É só te prega, forrozinho e lambada Isso aqui não tá com nada E meu negócio é transar Eu tô cansado dessa tal de pagodeira Saio dessa brincadeira e vou pra casa descansar Linda gostosa, você jurou que me ama Deixa aí na minha cama que o forró vai começar Vem nessa forró, vem nessa forró Só se na cama com você é bem melhor Vem nessa forró, vem nessa forró Na minha cama o vozinho é bem melhor Vem nessa forró, vem nessa forró Só se na cama com você é bem melhor Vem nessa forró, vem nessa forró Na minha cama o vozinho é bem melhor Vem nessa forró , vem nessa forró Vem nessa forró, vem nessa forró Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto